Oi pessoal, estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério sobre o tabagismo. Acabei de perder minha sogra, que faleceu dia 16 de 6 de 2020, por volta de meia-noite e 45. Cleusa Senhorinha da Silva, 63 anos, mulher guerreira, mãe e pai, que criou cinco filhos sozinhas e apesar de fumar desde os 14 anos, sempre proibiu os filhos de fumar. Ela tentou várias vezes parar, mas o vício foi mais forte. Esta é uma pandemia criada pelo modismo, que exterminou e exterminará um número inimaginável de pessoas que nem todas as guerras que a humanidade já passou, jamais superará. As doenças são diversas, causadas pelo tabagismo. E que muitas vezes não são associadas a este vício. É hora de acordarmos. Nossos filhos estão se drogando e futuramente se tornará mais uma Cleusa Senhorinha, que deixou de ter uma vida plena por causa de um vício. E se ela ficasse sem fumar, ela ficava descontrolada. Por exemplo, meu marido Luciano Flosino da Silva Ferracini a levou no HC, no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, São Paulo. E o pneumologista disse a ela na frente dele que se ela não parasse de fumar, ela iria morrer logo. O Luciano, abalado com a situação, ao sair, olhou para ela e disse Mãe, se a mãe me ama como filho, a mãe nunca mais vai fumar na minha frente. E procuro uma forma de parar de fumar e se a mãe quiser eu ajudo. Porque ele sabia que ela iria fumar longe dele. Faltava duas horas para a ambulância chegar. Mas após vinte minutos, ela começou em um desespero. Mas mesmo assim, ela se manteve forte e assim que a ambulância chegou, ele vendo o desespero dela, que cortava seu coração, disse para ela fumar um cigarro rapidinho. Mas Prometer queria parar. E ela disse, tá bom meu filho, mas eu te amo, não vou fumar. Entrou na ambulância e chegando em casa, ela conversou um pouco com ele. E ela saiu de fininho, para ele não ver, e foi na esquina fumar. E ele a procurou. Quando viu ela, para não falar algo que a magoasse, ele disse, vou embora. Ela jogou cigarro no chão, correu, deu um abraço forte nele e ele disse, de forma carinhosa, Mãezinha, te amo tanto, não quero te perder. Ela disse, eu sou forte e prometo que vou fumar menos até parar. Porque é muito duro para mim parar assim. Pessoal que ainda não fuma, ou que está começando, e aos fumantes, este é um vício que vai acabar com a sua vida e causar tristeza às pessoas que amam vocês. Pessoal, o Luciano mesmo gostaria de dizer, mas por causa da situação e todo o sofrimento, ele não consegue falar sem chorar. Então estou aqui por ele e pela família. Ele pesquisou sobre o tabagismo no Wikipédia e esse foi o resultado. O tabagismo é uma toxomania caracterizada pela dependência física e psicológica do consumo da nicotina, substância presente no tabaco. Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, os cigarros contêm cerca de 4.720 substâncias tóxicas, sendo uma delas a nicotina, responsável pela dependência. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o PAS, o tabagismo é o responsável por cerca de 30% das mortes por cancro, câncer no Brasil, 90% das mortes por causa do cancro no pulmão, 25% das mortes por doença coronariana, 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica e 25% das mortes por derrame cerebral. Ainda de acordo com a OPAS, não existem níveis seguros de consumo do tabaco. As doenças ocasionadas pelo consumo de tabaco matam 4,9 milhões de pessoas por ano, o que significa cerca de 10 mil mortes por dia, com uma projeção estimada de óbitos em torno de 10 milhões até o ano de 2030, das quais 7 milhões ocorrerão nos países em desenvolvimento e metade dos afetados em idade ativa, dos 35 aos 70 anos. Vale a pena sublinhar que o tabagismo hoje mata mais que a soma das mortes por AIDS, cocaína, heroína, álcool, suicídios e acidentes de trânsito. As doenças causadas pelo tabaco são responsáveis por perdas econômicas de aproximadamente 200 bilhões de dólares no mundo. Um método de avaliação de Farrestron é hoje utilizado por especialista para ajudar a definir melhor estratégia para quem quer largar o cigarro. Trata-se de um questionário utilizado por médicos a fim de determinar se uma pessoa está seriamente viciada na nicotina. Consequências do tabagismo? A relação entre o tabagismo e saúde é conhecida de forma geral pela maioria das pessoas. Sabe-se que faz mal, mas o vício é de tal forma elevado que leva as pessoas a permanecerem em atividade nociva, com consequências variadas. O tabagismo é responsável por 25 a 30% da totalidade dos cancros. principalmente cancro do aparelho respiratório superior. 75 a 80% dos casos de TPOC, doenças pulmonar crônica obstrutiva e bronquite crônica. 80 a 90% dos casos de cancro do pulmão, 20% da mortalidade por doença coronária. Tabagismo no Brasil estima-se que cerca de 290 mil mortes por ano são decorrentes do tabagismo. A proporção de fumantes no país é de 23,9% da população. Segundo dados da PNAD, em 2008, o Brasil tinha 24,6 milhões de fumantes habituais, com idade a partir de 15 anos, ou seja, 17,2% da população de pessoas dessa faixa etária, sendo 15,1% fumantes diários. Cerca de 90% dos fumantes tornam-se dependentes da nicotina entre as 5 ou 19 anos de idade. Há 2,8 milhões de fumantes nessa faixa etária, mas a maior concentração de fumantes está na faixa etária de 20 a 49 anos. A região sul do país é o que apresenta a maior proporção de dependentes. 45% dos fumantes e em 2008, a região sul, com 19,3%, tinha o maior percentual de fumantes correntes. No Nordeste, os fumantes dependentes são 31%. Os moradores da zona rural também fumam mais que os da zona urbana. O fumo é responsável por 95% dos casos de câncer de boca. 90% das inflamações de mama, 80% da incidência de câncer no pulmão, por 97% dos casos de câncer da laringe, 50% dos casos de câncer de pele, 45% das mortes por doença coronariana, infarto do miocárdio e também 25% das mortes por doença vascular cerebral, derrames cerebrais. O tabagismo, incluindo o passivo, é o fator de risco mais comum para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. No Brasil, estima-se que a doença atinge cerca de 6 milhões de pessoas. Somente 12% dos pacientes são diagnosticados e desses apenas 18% recebem tratamento. Já no cenário mundial, a estimativa é de quase aproximadamente 210 milhões de pessoas que têm a DPOC. E a previsão é que a doença se torne a terceira principal causa de morte por volta de 2020. Outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença são a inalação de poeiras e produtos químicos em fábricas ou ambientes profissionais similares, poluição do ar, desenvolvimento pulmonar prejudicado e fatores genéticos. Segundo uma pesquisa realizada em 20 países, o brasileiro, com 91%, é o que mais se arrepende de ter começado a fumar. Entre os fumantes brasileiros do estudo internacional, 63% apoiam campanhas e leis contra o fumo e 82% relatam que o fumo já lhes causou algum problema de saúde. Segundo os dados da Candar Health, mesmo com restrições impostas, os fumantes parecem observar com razoável conforto as legislações que visam evitar que não fumantes sejam incomodados pela fumaça de cigarros, charutos e cachimbos. Dentre os respondentes do Reino Unido, França, Estados Unidos, China, Brasil e Espanha, a maioria alega não achar difícil restringir o consumo em locais restritos. O Brasil é o maior exportador e o quarto maior produtor mundial do mundo, infelizmente, depois da China, Estados Unidos e Índia. Deve-se ressaltar que o cultivo do tabaco expõe trabalhadores rurais a uma grande variedade de agrotóxicos, aumentando o risco de manifestação de efeitos agudos e crônicos à saúde, como transtorno mental e câncer. Durante a colheita das folhas do tabaco, pode haver absorção térmica da nicotina presente nas folhas úmidas, podendo ocasionar a denominada doença da folha verde do tabaco, cujos sintomas são muito semelhantes aos quadros de intoxicação por agrotóxicos e outras doenças. Biografia, Cruz, José Luiz Carvalho da Projeto Araribá Ciências, São Paulo, Editora Moderna, 2006. Infelizmente, hoje estamos vivendo uma época de modismo que envolve drogas lícitas e ilícitas e que essas podem destruir uma família inteira, nossos pais, nossos filhos, nossos parentes e todas as pessoas que amamos e que estão à nossa volta, que estão sofrendo ou poderá vir a sofrer. E essas drogas não deixam com que a pessoa veja o tanto que é importante a família e as pessoas que as amam. O importante é nos conscientizarmos e parar. E isso é um conselho para que todas as pessoas que estão começando a fumar e que fumam neste caso, procure uma forma de parar com esse vício e se deem uma chance de terem uma vida melhor e ajudar as pessoas que os amam a ter uma vida plena. Obrigada. Obrigado. Homenagem de Luciano Ferracini em memória da sua querida, sempre amada mãe, Cleusa Senhorinha da Silva. Obrigado. 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 Obrigado.